aconteceu uma coisa engraçada na época de Mulheres de Areia, porque a primeira vez que fui contracionar com a Glória Pires, eu tremi, Américo. Eu tremi, eu fiquei tão nervosa. E, na verdade, ela é pouca coisa mais velha que você, não é tão mais velha. Ela não é tão mais velha. Uns cinco, seis anos. Ela era uma mulher, uma menina, uma moça. E ela já tinha uma carreira consolidada. E nem era que era uma coisa, que era minha ídola, nada disso. Mas era a Glória Pires, sabe? Eu tremia, mas a Glorinha, ela é tão simples, ela é tão querida, sabe? E a gente teve crise de riso em cena. A gente teve uma relação ótima, super tranquila. Ela me deixava muito à vontade. Mas a primeira vez, eu confesso que eu tremi. E você fazia enteada do Paulo Goulart? É. Paulo Goulart. Irmã do Tonho da Lua, que foi um personagem marcante na história da dramaturgia, né? E o Frotinha fez super bem, né? Maravilhoso, né? Digno de um M. Então, mas é exatamente isso que eu queria saber de você. Você falou que quando você foi contratar com a Glória Pires, qual foi a sensação, assim? Ah, foi isso. Sei lá, era como se estivesse vendo, sei lá, enfim. Uma... Enfim, ela era uma grande estrela já, né? Então, acho que bateu uma coisa de responsabilidade, não sei, enfim. A dona Laura Cardoso, maravilhosa. Ah, olha, foi uma escola também, sabe? Assim, eu me senti muito bem acolhida. O Wolf, ele fez um trabalho incrível, porque toda cena, ele primeiro conversava com a gente baixinho, chegava aqui no cantinho, ouvia a gente batendo texto, não sei o quê, aí dava ali... Aí depois ele ia ensaiar, sabe? Ele tinha uma coisa ali de um cuidado, sabe? Com a obra, que foi muito... O resultado todo mundo viu, né? Então, vamos lá.